Salve rapaziada, beleza? Restou mais uma vez no canal, hoje eu vou estar trazendo aí o Edifier X5 Bluetooth Fone Bluetooth da Edifier E vou estar trazendo uma experiência como usuário dele, tá? Não vai ser uma experiência de especificações, mas como usuário mesmo aí Já estou quase a um mês com ele, estou curtindo bastante Nunca tive um fone Bluetooth, tinha até medo de ter por conta Sei lá, eu sempre tive fone com cabo, então eu meio que tinha medo de perder, algo do tipo Mas é bem de boa, até agora não perdi, graças a Deus E só tenho elogios a fones Bluetooth, principalmente pra mim que uso bastante no trabalho Meu trabalho não pode ficar muito com fone, então eu deixo um lado só e o outro não E assim vai, né? Pra quem quer agilidade e praticidade é algo que você vai gostar, pode confiar, tá? Quem nunca teve um fone Bluetooth, essa é a minha dica Você vai gostar quase certeza, tá? Principalmente se o fone for bom Ao final do vídeo eu vou estar falando se vale a pena ou não Vamos lá Algumas especificações básicas que eu vou falar pra vocês Ele é um fone Bluetooth 5.0, então é o mais atualizado que você vai ter até o momento, claro Ele é a entrada tipo C, o carregamento dele, ó Como vocês podem ver aqui, tipo C E inclusive já vem o cabo C aqui, ó, pra você, tá? Se você quiser carregar Caso você tenha iPhone aí, você não vai precisar comprar o cabo E você pode usar ele pra carregar no PC, na TV, qualquer entrada USB ele vai carregar, tá? E ele carrega bem rápido, tá? Eu acho que você deixando aí duas horinhas direto aí ele carrega, tipo, essa caixinha aqui muito rápido Ou até menos, ele carrega bem rápido E depois a caixinha, cara, pra falar a verdade, dura dias, tá ligado? Essa caixinha, se você deixar o fone toda vez que você usar, guardar Você vai ter sempre ele carregado, tá? A distância efetiva dele, que seria uma distância sem barreira, sem nada do tipo, é de 10 metros, tá? Que na minha opinião é bastante, porque eu testei e geralmente ele não tem interferência Se não tiver parede nem nada E pra mim, na minha opinião, eu não uso muito fone de longe Eu sempre tô com o celular perto, então isso pra mim é algo bem relevante Mas pra quem vai usar de longe ou algo do tipo É uma distância boa, 10 metros, tá? E a durabilidade da bateria dele, cara Que na minha opinião é muita Que seria de 5 a 6 horas usando direto aí, você pode usar Eu já fiz o teste Eu particularmente, eu uso muito ele no trabalho, cara E pra vocês terem ideia Eu comecei a trabalhar às 6 horas da manhã E quando... eu só fui carregar ele tipo umas 4 da tarde E eu tô sempre com ele no ouvido Porque eu deixo... ou uso os dois às vezes ou uso um só, né? Que no caso você consegue usar ele só um lado Caso alguém tenha essa dúvida Você pode usar apenas um lado Você só tem que configurar no Bluetooth, isso, tá? Beleza, configurou um lado Cara, você pode deixar o outro carregando E assim você nunca vai ter ele descarregado Até agora eu não descarreguei em um mês usando ele Eu não descarreguei ele nenhuma vez Eu sempre que tiro ele e coloco na caixinha Ele sempre tá carregado, simplesmente assim No trabalho uma vez eu consegui ficar usando ele Fiz o teste de manhã até a tarde Cara, ele durou a manhã e a tarde inteira Então é muito difícil você usar ele Sei lá, 7, 8 horas Só ouvindo música Só com o fone ligado Diretamente, entendeu? Então a duração dele é muito boa Pode ficar sossegado quanto a isso Porque você não vai usar Esse fone mais do que 5, 6 horas seguidas Na minha opinião Tá? É muito difícil mesmo Beleza, vamos lá Então já falei aí sobre a entrada C Sobre o Bluetooth Sobre a distância A caixinha dele também Ela carrega em poucas horas Em 1 ou 2 horas ela já carregou completamente Se você deixar ele paradinho Carregando no computador Eu não recomendo você ficar colocando ele Pra carregar em carregador Recomendo você carregar ele em computador Ou qualquer entrada USB do tipo Tá? Porque é Pra não viciar a bateria Nem nada disso Apesar de Apesar de essa bateria ser muito boa Dele Né? Mas pra caso de emergência Se você não tiver nenhum USB Então pega Tenta pegar um carregador Com o mínimo de potência possível Pra carregar ele Não coloca ele em carregador turbo Tá? Porque você pode acabar Zoando a bateria dele Bom, ele basicamente Vem com essas borrachinhas aqui Que é Que é do fone Que você coloca no fone É bem fácil de pôr Não recomendo você ficar Trocando toda hora Porque pode desgastar Tá? Então você coloca aí O que se ajustar melhor pra você E fica com ela Até desgastar Até zoar ela Sei lá E você precisar Por outra Vem o manualzinho aqui Tá? Bem simples Nada demais Ninguém lê o manual, né? Mas tudo bem É... Um adendo também, mano Cuidado pra você não comprar falso Tá? Porque eu vi alguns caras Vendendo na Na Shopee Aí É... No AliExpress E assim Eu não confio muito De comprar esses produtos Em Shopee Nem AliExpress Mas tem gente que fala Que comprou e deu bom E é original de qualquer jeito Só que eu comprei No próprio site da Edifier É um pouquinho mais caro Custou R$280, R$70, R$60, R$60 Não sei Mas Pelo menos A gente tem a certeza Que é original Vem até o Coisinha da Anatel Aqui, né? Bluetooth Da... Certificado da Anatel Bluetooth, etc Essa é a caixinha Bem simples, tá? Não tem nada de mais Aqui tá a capinha Da frente dela Edifier Eu vou deixar aqui Pra vocês verem E bom Vamos lá O que interessa O fone, cara Ele é muito confortável Ele é bem compacto Assim Na minha opinião Ele é bem Bem pequeno Essa parte aqui Ela é um pouco maior Mesmo Tá? Essa parte mais Que você Você coloca a orelha Aqui, né? Deixa eu ver se vai focar Aí Essa parte aqui É um pouquinho maior Só que o cabinho dele É bem pequeno Tá? E na minha opinião Ele é bem bonito Assim Pra você usar Eu não gosto muito Daqueles que não tem Esse cabinho pequeno Aqui, sabe? Embaixo Porque, sei lá Parece um Quando não tem isso Parece que é um negócio De segurança Sabe? Aqueles negócios de segurança Aqueles fones de segurança De mercado De shopping Então eu não gosto muito Tanto é que eu comprei ele branco E... E tem a versão X3 dele Que no caso Que é a versão mais simples, né? Esse é o X5 É... E é bom É basicamente isso Aqui tem o ledzinho azul dele Que ele fica piscando Quando você Não tá usando Quando você deixa ele fora Ou quando Tem alguma influência No Bluetooth Tá? A caixinha dele é bem de boa Você encaixa Ela tem um imã Aqui dentro Tá? Você coloca aqui, ó Ele já se encaixa normalmente Aqui você fecha ela Tá? Agora eu fechei aqui Pra abrir Vai ser uso Calma aí Vamos lá Consegui Pronto Pronto É... Basicamente quando ele estiver Carregando, galera Ele vai acender Essa luzinha aqui, ó Tá? Que eu usei ele agora há pouco Então ele tá carregando aqui, ó Tá? Vai ter essas duas luzinhas vermelhas Então quando tiver essas duas luzinhas Vermelhas acesas É porque ele tá carregando Quando apagar É porque já carregou E você pode retirar E usar É... Precisa carregar 100% Pra você... É... Usar? Não Não precisa Tá? Você pode usar ele de boa É... Mesmo se não tiver carregado 100% Você pode tirar Depois você coloca de novo Tá? Ele vai acender a luz em azul E bom É basicamente isso Aqui você coloca Pra pausar, ó Aqui tem um... É um touch Tá vendo essa... Esse dourado aqui Ele é um touch Então você dando um clique Você pausa a música Dois cliques Você... É... Passa a música Com o direito Se não me engano E com o esquerdo Você volta a música Tá? Se você quiser Então você... Às vezes não quer pegar o celular na rua Nem nada do tipo assim Você vai lá Dá um cliquezinho aqui A música para Dois cliques A música vai pra frente Dois cliques A música volta Tá? Não... Até agora É... Eu tenho quase certeza Que ele não tem um ajuste de volume Tá? Mas pra mim Isso é bem relevante Assim Pra ser sincero Tá? Eu acho que não... Sei lá Não fez nenhuma diferença Então eu acho que Basicamente foi isso Tá rapaziada O review dele Ah... Aqui o ledzinho Atrás também É que não vai dar pra me ligar Agora aqui Porque eu tô usando o celular Mas cara Quando você carregar Estiver carregando ele no USB Vai ligar um ledzinho Vermelho aqui Tá vendo? Vai ligar esse ledzinho Vermelho Enquanto tiver vermelho É porque ele tá carregando Quando carregar 100% Esse led vai desligar Então você já pode retirar Porque tá 100% Não Ah, mas eu tô com pressa Eu preciso sair E não carregou 100% Não tem problema Tá? Pode usar Depois quando você estiver Em outro lugar Você carrega Ele não vai viciar A bateria Nem nada do tipo Isso aí é um mito Que a galera inventa Tá? O recomendado É você usar 100% Mas se você não usar É... Usar não Carregar 100% Mas se não usar Tudo bem também Tá? Então Basicamente é isso Rapaziada Se alguém tiver alguma dúvida Pode deixar nos comentários Tá? Aqui tem É... Especificações dele Modelo Etc Aqui tem um Negócio da Anatel Tá? E aqui a caixinha em cima Tá um pouquinho suja Porque eu usei Né? Bastante já E é basicamente isso Galera Se inscreve aí Se você gostou Tá? É... Quero atingir mil inscritos Pra se tornar Parceiro do Youtube Aí Então deixa o seu like E se inscreve aí Pra me ajudar Tá? Em breve tem mais Review aí no canal Tamo junto Valeu